Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com vocês? Espero, como sempre que sim, eu sou Renato Tialia e seja muito bem-vindo a uma reflexão rápida sobre a vida aqui, estou indo para a sala da justiça trabalhar, para quem não sabe eu sou advogado, meus contatos estão aqui embaixo e eu estava pensando em tudo o que aconteceu na minha vida, até eu chegar nesse ponto, até chegar no agora, já pensando nos próximos 5, 10 anos para frente, porque isso é planejamento, tem que ter, e eu cheguei em uma conclusão muito simples, que assim, para você, e é para você essa mensagem, você pode fracassar quantas vezes você quiser, você só não pode desistir, erra, fracassa, a vontade, cada erro, cada fracasso é um passo que você dá para o sucesso, é muito simples a conta, cada erro, cada fracasso não aponta o dedo procurando o culpado, e nem joga o fracasso nas costas de ninguém, é teu, o fracasso é tua a responsabilidade, absorva, levanta, levanta a cabeça, sacode a poeira e vai para frente, uma hora o sucesso vem, desde que você não desista, tenha certeza, para para pensar agora, tenta encontrar um pessimista que você conhece, se que se deu bem na vida, agora, pensa num otimista, e vê quantos otimistas não se deram bem na vida, quantos entusiastas da vida, não se deram bem, por motivos óbvios, Steve Jobs é um exemplo clássico disso, não só Bill Gates, Microsoft, e quantos outros empreendedores otimistas, pessoas que acreditavam na vida, acreditavam nas pessoas, levantaram a cabeça, erraram uma, duas, dez, vinte mil vezes, não importa o quanto você erra, importa que você tenha força para levantar e continuar caminhando, eu acredito em você, senão eu não estava aqui gravando esse vídeo para falar isso agora, seja comprometido com quem é comprometido com você, é isso que eu queria falar hoje, meu axé, meu saravá, e um grande, um grande, um grande, um grande abraço.